Fala gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Maelar, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal e se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, ative as notificações pra você receber todos os meus vídeos. Você pode me seguir também nas outras redes sociais, que é só o Rodrigo Maelar. É a mesma coisa em tudo, você vai me achar, tá bom? Vamos lá, eu reagi aqui a Maria, cantando recentemente lá nos 2000 Pop Tour. Reagi também a Ana e a participação dela cantando com a Carol D, onde ela cantou Salva-me. E Cristian Chaves apresentou também depois de 15 anos, a gente fala assim, né, pra um grande público, porque rolou a live e blá blá blá. Enzoca-lo na parada LGBTQIA+. E vamos reagir, porque assim, teve muita gente falando mal. E agora pra recordar! Vamos reagir, porque assim, teve muita gente falando mal. E enfim, vamos ver, assim, eu já vi algumas coisas com o pessoal também na Twitch. Realmente não sei o que aconteceu com o Cristian, né? Mas vamos assistir, depois no final a gente comenta, tá? Vamos começar vendo aqui, ó. RBDZero postou no Twitter, apresentação do Cristian, ele cantando Salva-me. Um minutinho e vinte, vamos ver. E agora pra recordar, um pouquinho de RBD. Ele tá cansado, né? Não sei, tá estranho, tá um pouco estranho. E ele podia ter ido em qualquer tom aqui, né? Porque... tá capela, né? Bom, agora lhes tenho uma surpresa, porque... Mabilan vai cantar comigo uma canção que eu creo que lhes vai a recordar muitas coisas. Isto é... Mabilan, esse coração! Mas antes vamos comentar. Bom, primeiro lugar, né? Que a gente não tá aqui pra falar mal, nem nada do tipo. Até porque o Cristian já falamos mil vezes. E, pô, todo mundo sabe, né? Que era a voz masculina principal do RBD, porque ele canta super bem. Nós já vimos o Cristian cantando... quer dizer, não sei, você, mas... Eu já vi, muitos fãs já viram o Cristian cantando ao vivo ali muitas vezes, pessoalmente. E ele manda muito bem. Realmente, ali, tipo, em Salva-me já não foi legal. E disseram que nas outras também não tá, assim. Esse é o coração, não sei, vamos ver a Libertá que disseram que não tá nada legal. Mas, enfim. Libertá é uma música muito difícil, na verdade. É bem aguda, né? Eu acho que as apresentações que ele teve com o Anaí sempre foi playback, então também, sei lá. Mas é isso. É importante a gente dizer que, pelo menos, ele tá cantando ao vivo. E eu acho que é muito importante pra ele, né? Depois de 15 anos, depois de tudo que passou nessa questão de ter que se assumir, essa questão da sexualidade e tal, tá cantando na Parada do Orgulho LGBTQIA+, lá no México, em Zócalos. Então, pra ele deve estar sendo uma emoção muito grande também, né? Isso pode contar também. Mas, enfim, vamos ver, porque agora a gente tem aqui, ó, Christian Chavez, Libertá e Securação Inmigo desde esse século... De Zócalo. Desde El Zócalo HD Pride 2022. Bom, vamos ver. E aqui eu vou ter que ir parando, obviamente, porque senão vai pegar direito autoral, né? Ainda mais Libertá pega super esse comecinho. O que que tá acontecendo? Sabe que ele não consegue sustentar a nota? Tá muito trêmula, né, a voz dele, assim? Eu não sei, ele não tá conseguindo sustentar, não sei se ele tá com falta de ar, eu não sei o que que tá acontecendo. Ou isso é nervosismo, ou isso é realmente, tipo, sei lá, pós-Covid, eu mesmo, quando vou cantar, não consigo sustentar muito mais a nota como eu sustentava antinamente, assim, tipo, tô com um pouco mais de dificuldade. Pode ser que ele tenha pego com o Covid também, alguma coisa do tipo. Não sei. Pode ser nervosismo, né, de tá aí cantando pra essa galera. Não sei o que tá acontecendo. Pode ser... O ponto também, às vezes o retorno pra ele deve estar ruim. Tá vendo que ele não tá com fôlego de cantar, tipo, uma música dele? Gente, sério, parece que ele tava tipo uma maratona, e aí ele começou a cantar agora. E aí, mano, já não tava bom. Eu não sei quem que é. Eu acho que ela é drag, não dá pra ver, não dá pra ver muito, assim. Mas ela vem pra fazer a parte da Anaí, que é uma parte altíssima, é muito difícil essa parte. E ela nitidamente não é cantora, né? Quer dizer, eu não sei quem que é. Talvez se alguém conhecer pode falar, mas ela não é cantora. Ela nitidamente não é cantora, e aí ela foi chamada ali pra... Meu Deus. Tá tipo karaokê, assim, velho. Ainda cantou errado. Tava ruim. Agora parece que piorou. E, mano, olha que estranho que tá esse negócio aqui no palco, tipo... Que estranho, né? Esse tecido aqui, jogado ali... Parece que não teve ensaio. É a sensação que me passa que não teve ensaio, tá vendo? Tipo... Meu Deus do céu. Mano do céu, o que que tá acontecendo aqui? Ela pode ser uma figura icônica no México. Eu não sei quem é de fato, tá? O que não fala. Ela pode ser uma figura icônica no México, tipo... Aliás, tava pensando nisso esses dias. Eu tô carregando ali um notebook antigo que eu preciso recuperar umas coisas, tá? Então, tá aquela coisa feia ali. Tá igual os tecidos no palco deles. Eu tava pensando aqui que no Brasil a gente tem muita representatividade, né? Que bom. A gente tem a Anitta, que é bissexual. Então, colocando ali na sigla LGBTQIA+. Nós temos Pablo Vittar, Gloria Groove. E aí, bom, tem várias outras drags e tals. Mas eu citei aqui algumas das maiores que nós temos. Mas nós temos uma representação muito grande de artistas no Brasil. Estados Unidos também nós temos várias, né? E no México eu só conheço o Christian. E olha que a gente acompanha bastante, né? Uma cultura mexicana. A gente acompanha mais ali, mais pelas novelas. Mas eu só conheço o Christian. Eu tava até pensando, falei, mano, que artistas que tem, né? Tipo, cantores assim, assumidos e tals. E de fato eu não conheço nenhum. E aí, sei lá, talvez por essa falta. Mas não deve ser falta. Mas ela deve representar. Ela pode até representar alguém muito... Uma figura muito importante no México, né? Pra classe LGBTQIA+. Mas nitidamente não canta. Não sei. De design não é possível Mano, você vê que tipo O Christian não tá com Cara, o Christian fazia show de uma hora Com Blazer Talvez seja, tá muito tempo longe do palco Mas eu não consigo acreditar nisso Porque não é porque você não tá cantando 15 anos num palco Que você não segue cantando Que você não segue, sei lá Se exercitando, sabe Sei lá, cantando em outros lugares Tal, sei lá Ai, meu Deus Amor, pelo amor de Deus Aiúdeme, meu, tá aparecendo Tá aparecendo Tá aparecendo quando Aquela fã subiu pra cantar É com o Belo, velho Que ela fala que essa parte ela não sabe Essa parte eu não sei Ela gosta de cantar qualquer coisa Eu tô aqui É o quê? Você tá aí Eu amo vocês Obrigada, gente Eu não sei essa parte Meu Deus Ela, né, nitidamente não teve ensaio Não teve ensaio Acho que ela tava ali E falou Ah, sobe, anda comigo Ninguém vai ligar E ali é a Naís salvando de fundo Meu Deus do céu, velho Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Tipo, desculpa mesmo Eu tinha visto um pedacinho Mano, não dá pra acreditar Sério A música é extremamente alta E você vê que o Cristiano Ele tenta salvar Às vezes ali Pra um agudo Onde ele consegue até sustentar mais A nota, né Pra gente não ficar tão trêmula ali Mas... Mas, nossa Não tá nada bom Não tá nada bom Sério E ele sabe que não tá bom, mano E é uma puta de uma música, né Icônica Eu lembro que quando foi a parada aqui Em São Paulo Tipo, eu não Eu fui trabalhar no dia Não pude ir Mas eu lembro de ter passado ali Na Consolação, na Paulista E fazer algumas cenas, né E colocar essa música Porque essa música é incrível, velho Tá vendo como fica estranho Que ele vai do... Do grave pro agudo Do nada Do nada Eu acho que ele tenta salvar Ele deve estar num desesperto Que ele tá tentando salvar Mas ele não consegue Porque... Meu Deus Aqui ele já entregou no vocal A gente sabe que ele tem esse potencial, né Mas tá muito estranho, assim É que o Christian é tenor, né E... Ou vale tenor Mas acho que ele é tenor E... E cara Dependendo de como tiver seu nervosismo Quando tiver sua respiração Não sei o que É difícil você fazer as notas mais graves E tudo mais Aqui ele tá mais... Aparentemente é mais confortável Claro que se você cantar só assim Ele vai se desgastar muito, né Se não tiver uma boa técnica Mas... Aqui a gente já vê que ele entregou um vocal A gente vê que ele consegue fazer, né Muito próximo ali do que tá gravado em estúdio Mas de resto Ficou muito ruim mesmo Ah, nossa senhora Até parece que o show virou outro Parece que virou outra coisa Olha isso Ele tá desconcertado Nitidamente ele tá desconcertado Porque tipo, mano Não é pra menos Tá foda pra galera Que já tá embaixo de chuva, né Já tá frio Mas assim Tava lotadaço Achei a coisa mais linda também Mas também assim O que eu falei Às vezes ela é uma figura Tão icônica no México Que o povo já sabe Às vezes ela não canta Tipo a Blogueirinha Não tô falando que se a gente Pro mesmo nível, né Mas tipo a Blogueirinha Que a gente tem aqui Que a gente sabe que a Blogueirinha Não canta Mas já é tão icônica pra gente Que a gente já aceita ela cantando Às vezes pode ser uma figura assim A gente não tem essa noção Então também tipo Ah, ok, gente Tipo, é mais pra uma parte do humor também Não sei É... Se bem que não parece Mas Se ele seguisse cantando aqui, ó Meu Deus, velho É tipo o trabalho que a gente faz Cada um na parte na sua casa Depois a gente junta tudo Tadinho Me dá um pouco de dó Assim, real Até porque tipo Me deu dó Porque a gente realmente sabe O potencial do Cristian A gente sabe que tipo Ele entrega tipo Muito mais do que isso Muito, muito, muito mais do que isso A gente sabe que ele é muito bom Ele é um ótimo artista Ele é um ótimo cantor Ele é um ótimo dançarino Ele é um ótimo ator A gente sabe disso, tá ligado? Dá uma dózinha real Ainda mais num momento Tão especial pra ele Como era, né Tipo E também tem uma questão, né Porque o Cristian Ele sempre faz as apresentações dele Os shows dele, né Pro público dele e tal Os pessoal já, tipo Tá acostumado Depois de muito tempo Cantar pra um público grande Que não necessariamente É o seu público Isso também pesa Todavia tudo o que se tem que lograr Mas de verdade É impressionante ver Que quando eu saí do clóset Havia tantas coisas E agora já Há muitas opções Mas temos que seguir luchando Para que as pessoas Que vêm detrás de nós Todavia tenham mais libertades E ainda podem ser mais eles Assim que Há muitas opções Então temos que seguir luchando E agora para recordar Um pouquinho de É rebelde Ele tá cansadão mesmo Até pra falar, né Ah, agora ele faz Salva-me, ó É que depois de libertar Salva-me ficou até que boa Ficou legal Ele podia ter Ele podia ter tipo Ah, sei lá Ele podia gostar de todo o que ele quisesse Agora eu tenho uma surpresa Porque Mabilan Vai cantar comigo Uma canção Mabilan Que eu creo que ele vai A recordar Muitas coisas Isto é Mabilan Esse coração A galera gosta, né Hino Detalhe que a mesma Instrumental da Live Seu Parecer, né Também vou ter que ir parando Porque senão a gente vai pegar Direito Autoral aqui É É A mesma instrumental Da Live Seu Parecer, né É legal Mais rock Boa Você vê que ia ficar mais confortável Pra ele cantar Já tá melhor É Aí deu uma pegada Nesse final Mas já tá bem melhor Bem Ela que tá bem Que também não era parte Que o Christian fazia, né Difícil pra caramba, né Pichama doce Maria e Anaí Não Ela é muito boa Mas é porque você vê, mano É alto É alto tipo Maria e Anaí Dão um nome A Maita também Ela regaça também Tem umas notas agudas Que a Maita regaça É, deve ser uma coisa tipo de Mano, vamos cantar tal Vou te mandar Você ensaia aí Vou mandar com a minha voz E tal Se você canta junto A gente junta na hora E tal A gente dá uma ensaiadinha antes Deve ser alguma coisa assim, velho Certeza Você vê que ela também não sabe a letra direito, ó E aí ela faz um como Não lembro Joga pra plateia Ué, o que que tá acontecendo, gente? Ele mexe a boca, mas não sai nada Sim Vamos lá Vamos lá E esse coração que te roubaste Quando te marchaste E te marchaste Com meus besos Com meus besos E meus sonhos E esse coração está lá E cada vez mais lento Estou sentindo em meus adentros Como o fogo não se apaga Quem é essa? Meu Deus Aí a gente fala assim Mano, vou tentar improvisar aqui Pra ver se vai Pra ver se melhora Chama atenção Siga ardendo Mientras exisa É o amor Não te ama É o amor É o amor Não te ama É o amor 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 O chefe Jacquin já diz, menos é mais Pé de mãozinha É alto pra ela, velho É muito alto, velho Ela não é muito conhecida no México, né? Eu vi as redes sociais e ela não é tão famosa E Guilherme nunca errou, né? A gente ter a live como playback Não, mentira Acho que é real, é falta de treino Muito tempo sem Pós-Covid também, de repente eu não sei se eles pegaram de fato Isso pode dar uma complicada também na sua respiração A verdade é essa, não foi bem Vamos ser muito sinceros A ideia desse vídeo não é desmerecer E blá blá blá, mas é que foi bem ruim, real Mas, é o que eu falei, a gente já viu A maioria de nós já vimos o Cristian cantando ao vivo A gente sabe do potencial dele Dá uma dó exatamente por isso, né? Tipo, dá aquela... É que nem Ana aí, quando ela fez o... A única apresentação dela ao vivo No Prêmio Juventude Que foi cantando depois da Escutear E, mano, dá uma dózinha Porque ela tá cantando super bem Ela tem um ensaio dela cantando super bem também E ela desafina numa parte lá E ela fica super desconcertada Até falar Ai, me abanacei llorar Mas a gente sabe do potencial A gente sabe que ela tava cantando Tipo, tem os vídeos dela no ensaio Mandando, tipo, super bem E aí, tipo, acontece, sabe? E aí a gente sabe do potencial do Cristian também A gente sabe que ele canta super bem Que ele é um ótimo ator Enfim, a gente sabe A gente já viu isso pessoalmente E aí ver esse desempenho ali Tipo, putz Que chato Mas é isso também, né? Ele cantou com duas pessoas Que também não ajudaram Então foi, sei lá Uma ladeira abaixo ali Mas enfim, né? Sabemos o potencial do Cristian Esperamos que ele volte a cantar mais Que ele esteja mais nos palcos E que a gente possa ver ele arrebentando Nos próximos shows Nos próximos vídeos Vamos ver essa apresentação dele Essa apresentação não É uma entrevista do Cristian Com umas drag queens E ele fala Habla mesmo De Anaí e Maite Diga, gente, Maria e Anaí Quem de elas sentiste que foi Que foi a que mais te apoiou Em tudo isso Quando viviste isso De que saliste do clóso Cagaram pra Maite, né? Anaí ou Duz Qual que te apoiou mais Quando saiu do armário? E todas essas coisas? Pois mira La verdade é que Creo que Siempre Las más cercanas Para mim Siempre han sido Maite e Anaí O sea, definitivamente Pero Anaí e eu O sea, quando eu Por exemplo Me pasó E com rosa, definitivamente Quando eu Por exemplo E eu O sea, definitivamente E Anaí O sea, definitivamente Pero Anaí e eu O sea, quando eu Por exemplo Me pasó todo isto De que me empezaron A cerrar puertas De chamba e tudo E eu fiz a canção De Libertad Le dije a Anaí Anaí, güey Vamos a ser Vamos a ser Libertad Libertad No posso E cheguei a ver isto aqui Também, nossa Me incomoda muito Que elas fiam interrompendo ele Tipo Elas fazem uma pergunta séria E aí Elas começam a cantar do nada Sabe, tipo Sí E Anaí é um ícono gay La verdade Anaí, o sea Creo que El outro dia Fuimos a um lugar Que se chama El Sirenito E sale Una chapa Imitándola E wow Lo hace maravilloso Que le manda un beso Pero Sí, o sea Anaí La verdad Que Anaí Maite Siempre Estava Ai, eu também Me notizas Me notizas E parece Igualita 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 É isso Porra, que legal Eu vi uma foto Que acho que o Christian Postou mesmo De uma avenida Um lugar lotado De gente De cem quantos milhões De pessoas Mas que bom Que o México É um país estranho Conservador E ver as pessoas Na rua Mostrando suas cores Isso é lindo E que bom Ver o Christian de volta Aos palcos também Espero que ele comece a voltar Essa apresentação Realmente Não foi legal Eu vi que ele não postou Acho que ele postou Um trechinho ou outro De ser coração Mas ele não postou Liberdade Tipo com áudio Ele só postou Algumas cenas Dá pra sentir O desconforto dele É desconfortável De assistir Então Enfim Mas isso acontece Acontece Coisas Que na próxima Seja melhor E é isso O Christian Não se preocupe Nós sabemos Do seu potencial Nós ainda estamos Aqui esperando Uma tour A gente está esperando Para te ouvir Cantar ao vivo sim E é sobre isso Está tudo certo Está tudo lindo E que o Christian Continue cantando lindamente Que vai voltando Já voltaram três Três de seis Vamos aguardar E aí Qual que é o próximo Que volta a cantar Logo até aqui Um beijo Até o próximo vídeo Tchau